Em 2019, vamos realizar o workshop de Acreditação em Controle de Infecção e Antibióticos Stewardship, como fazemos anualmente e que tem como objetivo apoiar os profissionais de saúde nos processos de acreditação nas áreas da prevenção e controle de infecção e antibióticos stewardship. A acreditação das unidades de saúde representa um importante desafio, cujo objetivo final é a melhoria da qualidade dos cuidados prestados aos doentes, aumentando a eficiência e a segurança a nível institucional. Anualmente, introduzimos alterações no programa deste workshop, de forma a irmos de encontro às atualizações efetuadas pelos sistemas de acreditação. Participe! Contamos consigo! Participe! Contamos consigo! Participe! Contamosjamos! Participe! Contamos a investigar! Contamos consigo!